Feita aí essa base muito introdutória, muito simples, de todo esse complexo, complexo que é a questão da China, podemos adentrar esse debate aí, é um capitalismo de Estado, é capitalismo, é um capitalismo mitigado, é um socialismo mitigado, é um socialismo de mercado, é socialismo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que um termo não vai dizer muita coisa. Ou seja, você falar qualquer um desse termo não é igual você ter uma cerveja e ter um rótulo. Não é o rótulo que vai dizer o que é a cerveja, mas você conhece aquela cerveja por aquele rótulo. Mas o que vai dizer é o sabor, o gosto daquela cerveja e tal, quando você provar, experimentar e tal. Mas muitas vezes a cerveja é conhecida pelo rótulo. Sim. Então, tem muita gente boa, que eu respeito, que defende a tese de capitalismo de Estado, que a China é um capitalismo de Estado. Só que essa tese enfrenta alguns problemas. Primeiro, o próprio nome dela, porque capitalismo de Estado seria o mesmo que você falar, subir para cima, descer para baixo, coisas assim, pleonasmo, coisas redundantes, uma tautologia. Seria o mesmo que isso. Por quê? Porque não existe capitalismo sem Estado. Você já viu alguma sociedade capitalista sem Estado? Eles tentam reduzir o Estado, mas... Eles tentam reduzir o Estado. Vamos supor, um bilionário, o Jorge Paulo Lema, que é o apontado como o homem mais rico do Brasil. Que mora na Suíça. É. O que ele entende por Estado mínimo? Por exemplo, ele pode pagar por uma saúde? Privada? Com certeza, ele tem todo o poder, né? Para ele, o Estado não precisa dar saúde para ninguém. Ele é capaz de comprar... O plano dele, né? Um bom médico, um bom hospital. Ele é capaz de pagar uma boa escola? Privada? Com certeza. Ele não precisa nada disso, né? Então, para ele, não faz sentido que o Estado invista nada em educação. Ele é capaz de comprar um exército para defender a polícia? Para defender ali a rigor, não, né? Porque só a polícia... Porque até a milícia é proibida, né? Por lei. Então, para ele, o Estado ter polícia é importante. Ele é capaz de definir um padrão monetário para ele? Ele? Uma moeda dele? Agora eu vou inventar uma moeda. Lemans moeda. Não, então, o Estado, ele precisa do Estado para ele. Então, tudo que... O Estado mínimo, para ele, é tudo que o Estado... Porque ele necessita do Estado. Necessita do Estado e quer tirar proveito do Estado. Então, o Estado mínimo para um bilionário é isso. Mas, para a sociedade, é necessário um Estado social, né? É, com certeza. Com certeza. Porque muitas pessoas não conseguem pagar um plano de saúde, muitas pessoas não conseguem pagar uma escola privada, né? Particular para os seus filhos e necessita de Estado para oferecer esses serviços. Bom, então, assim, como não existe capitalismo sem Estado, você definir algo por capitalismo de Estado não seria uma boa definição. Mas vamos partir pelo que as pessoas que defendem, né? De uma maneira simplificada, o capitalismo de Estado. É, porque lá existiria ainda a forma mercadoria. Você tem o mercado, você tem bilionários. E vão apontando uma série de elementos econômicos para dizer por que ali seria um socialismo de Estado. Bom, a forma mercadoria, né? Como nós falamos aqui na nossa live passada, como o socialismo, eu particularmente entendo, não como um modo de produção fechado, com categorias fechadas, porque, se você for pegar mesmo... O próprio capitalismo tem nuances, né? E países para países. Não podemos comparar, por exemplo, o capitalismo no Haiti com o capitalismo da Suécia, da Suíça, da Holanda, da Dinamarca. Isso é como comparar. Do próprio Brasil, né? Do próprio Brasil. Então, você vê que existem diferenças no próprio capitalismo. Sim. Então, assim, nós aqui defendemos que capitalismo não sendo um modo de produção fechado, porque tudo que você... A forma como você atuar na natureza para a humanidade, uma sociedade, um país, a forma que ela atuar na natureza para produzir as riquezas necessárias, isso é um modo de produção. Sim. Você vai estudar e vai definir que modo de produção é esse. Então, a humanidade já experimentou, o comunismo primitivo, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo poderá desenvolver outros. Até os que defendem, ele defende, por exemplo, o novo modo de produção não previsto nos classes, quando se superar, por exemplo, o trabalho assalariado. tudo for automatizado. Se não tem trabalho assalariado, você não pode dizer que tem capitalismo. Por exemplo. Então, existe esse debate. Já se fala de fazer um salário mundial, não é? É. Porque é a máquina, não é? É, exato. Então, você vê que... Você estuda esse modo de produção, é o trabalho assalariado, que são as forças produtivas, o mercado, a mercadoria, o valor de troca, o valor, uma série de categorias que são estabelecidas, basicamente, e decoradas, entendidas em minúcias pelos economistas, que vão ali explicar a teoria do valor, isso, aquilo e tal, e entrar aí nesse debate mais pelo viés econômico. Então, você tem o que ali? Eles argumentando, a Rússia, a China tem tudo isso, portanto, capitalismo. Sim, é. Será que dá para a gente colocar na análise apenas questões, categorias econômicas, a questão da mercadoria, como a célula básica de entender uma sociedade como capitalista? Ou não? Então, nós aqui defendemos que entendemos que não, você pode ter um Estado socialismo mesmo com a forma da mercadoria. Sim, eu acho que, eu quero entender a China, a China realmente, é muito estudo para fazer a situação da China, compreendo. Eu acho que esse enfoque do economicismo, vamos dizer assim, ou desse determinismo econômico, para colocar apenas a infraestrutura, vamos dizer assim, como o determinante, e sem abordar a compreensão da superestrutura, eu acho que há um motivo. Porque a sociedade, ela é composta tanto pela infraestrutura como pela superestrutura. e essas relações sociais já são diferentes na China do que são diferentes em todo o resto do mundo. É a modelo de propriedade, você fala, mas lá tem bilionários também. Quando você fala em tem bilionários, você tem que pensar, ah, tem concentração de renda? Tem concentração de renda. Mas, a China está acabando com a pobreza, a miséria lá? Acabou. Você não tem... Agora, quando você fala de bilionário, você não tem que falar só por uma questão moral, porque isso aí não é o marxismo. Não é esse julgamento moral ou idealista ou metafísico. não é o marxismo. Você tem que pensar também qual o tipo de valor que esse bilionário criou para a própria sociedade. E como a sociedade o vê, também, não é? Não, qual o valor que ele criou para a sociedade. Vamos supor, Tereza, estamos aqui no socialismo, num país como o socialismo. Você escreve um livro ou faz uma música. Que todas as pessoas do mundo compram o seu livro. Todas as pessoas do mundo ouvem de sua música. Vamos supor que eu também sou escritor, ou sou músico. Ninguém compra minha música e ninguém ouve minha música e ninguém compra meus livros. Você gerou um valor muito maior para a sociedade do que eu. É justo que você receba muito mais por isso do que eu. Não estou aqui dependendo bilionários e nem a existência de bilionários, mas você tem que pensar também no valor que o bilionário criou e gerou para a sociedade. A questão não é pensar nos bilionários da China. Eles exercem o comando do Estado, eles que determinam as flutuações do mercado ou existe um planejamento. Me parece que lá na China existe uma figura um aspecto que não existe nos países e nas sociedades capitalistas, que é uma sociedade também planejada e planificada. Para você falar, no capitalismo também o Estado tem formas de regulação da sociedade, do mercado e tal, ele tem esse planejamento, mais da forma... aí você tem que fazer uma análise não quantitativa, mas uma análise qualitativa, porque na dialética a gente aprende isso, ou seja, são transformações quantitativas que levam a uma mudança qualitativa. Então, eu acho que esse planejamento na China é num patamar, numa qualidade infinitamente superior do que se dá numa sociedade onde as burguesias em luta e concorrência, ainda que você tenha ali uma disciplina rígida do Estado, não consegue entregar um planejamento, uma planificação como tem na China, como eles deram prova, por exemplo, na Covid. vamos construir em dez dias um hospital de mil leitos, construíram. Onde que se foi feito isso no resto do mundo? O lugar em um? Tentaram. Mas não construíram. Não construíram. Vamos fazer um lockdown. Vamos fazer um isolamento social na China com 1,4 bilhão de pessoas morreu menos de 6 mil pessoas. Porque tem a coisa muito bem estratégica, muito bem planejada. Planejada, planificada. É. Então, você não tem, está em outro patamar, já houve uma mudança qualitativa na questão do planejamento. Mas isso com a influência, com o controle de quem? Do Estado? O Estado, por exemplo, no Brasil, puxando essa questão aí que você falou da Covid, havia muito... Você vê que não tem um planejamento bom no Brasil, porque o Estado sofreu influência de todos os lados. Me parece que na China... Está capturado, capturado por interesses privados. É. Tinha área médica, tinha medicina, tinha o ministro da saúde que nada definia, não tinha nada planejado. Entendeu? Qual é? Quando eu falo a mudança qualitativa, Tereza... Essa é interessante. Qual é a mudança qualitativa? O Estado socialista que se baseia no marxismo, ele é baseado o quê? Na ciência. É. Ok. Pelo interesse da sociedade. E não o interesse dos blocos. Das pessoas, da humanidade, da saúde. Mas estão falando. E no capitalismo, por mais que haja um planejamento, a coisa vai ser definida pelo lucro. Sim. Concordo. Engordar o bolso de algum bilionário. O lucro de algum bilionário. Então, você tem uma mudança qualitativa. Enquanto na sociedade chinesa está se pensando em vidas, está se correndo atrás de vacina, como em Cuba, em outros lugares onde existe uma mudança qualitativa, nas outras sociedades capitalistas, está se pensando no lucro, no que dá dinheiro. Tudo gira em torno do que dá dinheiro. De alguém querendo fazer negócios, ainda que bem intencionados, mas visando lucro. E lá na China, não. Você tem um Estado pensando na saúde do povo. diferente. Mesmo que tenha uns que vão ganhar em função da produção que ele vai ter, mas a prioridade... Ainda que perca, como eles provaram isso, quem mais perdeu hoje no mundo com as medidas de restrição, lockdown, isolamento? A China. A China. Ela fez. Mas agora você trouxe algumas mudanças... Então, você vê aí que é uma mudança. E quando você fala, não é, Tereza, em que a China é um capitalismo de Estado, você que é de esquerda, você que é de esquerda, não, você fala a pessoa que é de esquerda, que se diz comunista, se diz socialista, fala que a China é um capitalismo de Estado, e lá eles conseguiram acabar com a miséria de 1,4 bilhão de seres humanos, ter um desenvolvimento fantástico, sair de um país agrário atrasado para hoje o país que tem o produto, o PCP, que é o produto de compra, poder de compra da população, PCP, mais alto do mundo. O poder de compra da população é o mais alto do mundo, não é o maior PIB do mundo, que é os Estados Unidos. Estados Unidos, mas o poder de compra é maior. então essa pessoa para ser coerente deveria mudar então o seu foco de luta, o capitalismo de Estado resolve então. Não tem por que ele ser comunista. Mas desde o modelo... Não, se ele diz que a China é comunista e a China trouxe todas essas vantagens para a humanidade, para o povo chinês, acabou, erradicou a fome. É o país, por exemplo, enquanto o Brasil está cada vez mais achatando o poder de compra da população, reduzindo o valor do trabalho, precarizando o trabalho, a China, ano após ano, o trabalho está sendo valorizado, está ganhando acima até do crescimento do PIB, ou seja, a classe, o proletariado lá está cada vez ganhando mais, vivendo melhor. até por uma questão de coerência, a pessoa que fala que a China é um capitalismo de Estado, então ela deveria então defender isso. É, se ela defende, não, se ela está dizendo... Não tem por que ela ser comunista, o capitalismo de Estado resolve o nosso problema. É, capitalismo fazendo a mesma coisa que se faz na China, porque... É, não precisava a gente lutar pelo socialismo nem pelo comunismo, capitalismo de Estado resolve. então você tem que dar consequências àquilo que você fala. É, por isso que deve primeiro fazer uma interpretação, um estudo mais aprofundado da situação para se posicionar, porque realmente... Então não precisa de fazer mais nada, capital de Estado acabou, resolve. resolve. Mas tem, vai pegar o que está embutido lá na China, planificado, há anos, há muitos anos que eles vêm fazendo isso muito bem, planejando, estruturando, um partido que se articula, que faz essas interpretações de uma nova sociedade, de um novo modelo, né? Do povo para o povo, né? Isso não foi do dia para a noite, né? Mas aqui como você vai fazer uma sociedade, uma mudança na sociedade, que você colocou muito bem ali, a luta de classe, trazer a sociedade a pensar numa nova sociedade. Porque você tem um monte de gafanhoto aqui no poder, um Estado que não é um Estado planificado, planejado, que não tem uma... estraçado, por exemplo, vamos botar, voltar na Covid, que deveria estar tudo planejado, né? Aconteceu, todo o foco seria o quê? Cuidar da sociedade para que o povo não morresse tanta gente. Não, ficou uma disputa, né? Um presidente que não dava direção ao país, ele não sabia nada, planejamento, nada. Então, é um capitalismo perdido aqui no Brasil, né? Que não tem... de quem é o controle do Estado aqui no Brasil? É, então, esse é o ponto, né? voltando aí à questão dos bilionários. Não, dos bilionários. Dos bilionários, porque é um argumento que é para muitos irrefutável. A China é capitalista porque tem bilionários. Mas vamos comparar um bilionário da China e um bilionário no Brasil. Aqui eles esbofeteiam a cara da sociedade, mandam, desmandam, fazem o que querem e acontece, como fizeram aí no escândalo das americanas, né? Uma fraude de 50 bilhões. Foi, foi, é. E está tudo certo. Aconteceria isso na China? Não. Ia ser... Vamos olhar aqui na cara do nosso espectador. Aconteceria isso na China? De jeito nenhum. A China ia apurar e ia punir essa pessoa, porque estão punindo uma pessoa lá agora. Então, não dá para comparar um bilionário no resto do mundo com o bilionário que tem na China? Não dá. Não dá. De jeito nenhum. Nem país nenhum. Talvez o Japão se aproxime, né? Então, você tem que ver se esse bilionário tem poder político, se lá ele pode esbofetear a cara da sociedade, fazer o que ele quer. Qual é o grau de poder que o Estado, a sociedade tem sobre a atividade que ele exerce, qual o tipo de regulação que tem, que tipo de taxação que essa fortuna tem. Sofre. Como isso é partilhado com o resto da sociedade, essa riqueza que ele gerou com o invento dele, com a capacidade de trabalho dele. Podemos dizer que está ganhando dinheiro honestamente, que ele seja, tenha que ser massacrado por isso, que ele gerou um valor para a sociedade. Agora, agora, ele extrai tudo para ele, como acontece no capitalismo, e nada para a sociedade, não é, Tereza? É, na China é diferente. Ele vai pagar os impostos certos, hein? Você vê que está gerando uma riqueza que está... Agora, vamos supor também, Tereza, se esse capital, esses bilhões, está sendo extraído fora da China. Também está. Não é? É possível que esses bilhões ele esteja extraindo no comércio que ele está fazendo fora da China. Ele não está nem tirando da riqueza da China, está tirando do resto do mundo. Mas ele... E levando até a riqueza para a China. Aumentando o poder econômico na China. Você está entendendo? Se ele tem uma capacidade, um negócio, faz para o mundo todo, é um bilionário e está levando essa riqueza para a China, ele está trazendo benefício para o povo chinês, para a sociedade chinesa. Concorda ou não? Sim, porque ele está produzindo lá. Vamos supor, vamos criar aqui, hipoteticamente. Ele ganhou 100 bilhões no comércio que ele faz para o mundo. Desses 100 bilhões que ele ganhou, 50 foi repatriado ali por toda a China e por toda a população chinesa. Ficou com 50 bilhões para ele. Você não queria um bilionário desse no Brasil, não? Ah, sim. Queria ou não queria? Com certeza, porque aí teria o Brasil. Seria até um tapete vermelho para ele, mas não é isso que funciona. O que um bilionário no Brasil faz? Ele suga do Brasil 99 bilhões, leva para fora e aqui, se sobrar um bilhão, é muito ainda para o país. Ele tira do Estado ainda, ainda tira os impostos do Estado. Suga tudo. Não, é uma das... Então, você tem que analisar como o que é um bilionário da China, o que é um bilionário do Brasil para você poder falar. É, porque o capitalismo em alguns países está em situação um pouco mais organizada. Por exemplo, se você pegar Dinamarca, Europa, alguns países da Europa, o capitalismo é mais planificado. mas se você pega o capitalismo nos países periféricos, é um desastre. É porque os Estados Unidos é um que explora realmente os países capitalistas periféricos. Você tem um... Vamos botar a América Latina quase toda. Quando a Venezuela faz o enfrentamento que você colocou aí, estatiza as empresas para que o lucro das estatais ficam na Venezuela, aí o que acontece? Eles fecham as porteiras para esse país. Aplica todo tipo de política contra o país. E aí dificulta o país se desenvolver, que eles fazem os bloqueios econômicos. Bloqueia até dinheiro via bancos, via Estados Unidos. Você imagina como o país desse sobrevive. Bloqueios econômicos. Então, os países periféricos têm um capitalismo, um dos piores capitalismo, sistema de funcionamento. O Estado do Unido deve ser mais planificado, porque a gente vê que é uma sociedade que vive um modelo um pouco melhor. É lógico que tem... O Estado do Unido recebe muito royalties, recebe muita... Em função da produção das marcas, das origens dos produtos químicos, farmacêuticos, porque a maioria nasceu no Estado do Unido, grande parte. E aí, o que acontece? Eles têm muito mais dinheiro vindo do mundo todo para o caixa americano. E os países periféricos? Porque nós compramos, nós temos que pagar royalties, nós temos que pagar... O que fala? Lembra aí quando você tem a marca? Você tem que pagar para você poder vender em outra aqui no Brasil. e isso nós somos todos desorganizados. O Brasil não sei nem quando, tem que passar por uma revolução. De qualquer forma, nós vamos ter que construir que modelo que a sociedade brasileira vai viver melhor. Não com essa sociedade aonde ela... Desorganizada, o Estado é desorganizado. Estão tentando... O Lula está tentando dar uma organizada, um eixo no Estado, colocar o Estado no eixo a serviço da sociedade. mas a gente sabe que é difícil. Que a pressão está dentro de um Congresso Nacional que é violento no Brasil. Tudo errado no Brasil. Se a gente analisar, está tudo errado. Então, aí, os empresários que saqueiam o país, que vêm aqui para saquear o povo, tiram... Você vê, nós estávamos mandando vender o nosso petróleo bruto para fora sem qualquer taxação. O que é isso? Eu não sei se você viu uma denúncia agora recente... Virou colônia mesmo como a gente já denunciava, não é? A gente já denunciava que o golpe estava sendo dado para isso. Depois a gente volta na China. A China está interessada. Eles estão destruindo essa venda da Vale, entrega da Vale do Rio de Janeiro para o capital internacional. Teve uma denúncia as montanhas lá de Minas estão sendo tudo mexido, não é? Eles estão acabando e colocando a sociedade mineira em risco. Não tem controle nenhum. Não tem fiscalização, não tem controle, não tem regra. Então, é um Estado desorganizado. Você deve ser... A China deve ser um Estado que tem lá realmente os modelos que você colocou bem de terras, das fazendas, da fazenda. Ela não fala fazendas coletivas, tem outros modelos, tem vários modelos. Eles estão dando, estão dando certo, e o Brasil é tudo desorganizado. É matando o trabalhador rural, assassinando, porque fala que as ocupações são necessárias num país com a pobreza sistema, num Estado desorganizado que não está a serviço. Vamos ver agora se o Lula consegue colocar um pouco mais organização no Estado. No período de Bolsonaro foi uma vergonha nacional. O Estado, um exército servindo ao modelo de desmonte do Estado. Muitos envolvidos aí, estão vendo várias investigações. Então, é isso aí. Eu acho que realmente o capitalismo, que o Brasil precisa passar por um processo de pensar a sociedade, de pensar o modelo que nós queremos. Só que isso está muito difícil no Brasil, eu acho, de pensar isso. Porque quando um presidente critica uma universidade pública, fala que só tem, como que fala, maconheiro, que era uma mentira, uma inverdade, o povo da periferia acreditando numa violência dessa, ataque às universidades. o povo, a sociedade acreditando nisso, ao invés dela buscar informações, porque os filhos dela também estão lá, da classe média. Então, ela estava colocando seus filhos dentro desse modelo das escolas técnicas federais, que são fantásticas no Brasil, escolas técnicas, e o presidente criticando para quê? Para destruir as universidades, as faculdades e as escolas privadas, públicas, para que o privado entrasse e dane-se o povo, se quisesse pagar, vai pagar do bolso deles. Não sei como um assalariado vai pagar uma faculdade de direito, de medicina ou de qualquer outro curso. Então, o Brasil, o Estado, realmente, é uma vergonha, é um absurdo, é um crime, porque aqui tem interferência dos bilionários, que eles interferem no Estado através do governo eleito por eles, que eu acho que o Temer foi um que destruiu agora várias questões do Temer, se for ver os portos tudo destruídos, vendidos, você não sabe mais, não tem fiscalização, uma coisa de louco. Então, eu acho que a China deve estar muito bem planificada, muito bem planejada, tem recordas lá claras, qualquer um que é empresário, você não pode botar a sua mão na cumbuca, quem fala é desse jeito, vai ser fatiado desse jeito aqui. E eu vi, eu acho que na vez passada que você fez a live, nós estávamos falando, que um rico tem que acolher um pobre, uma família pobre, ajudar para que aquela família saia da miséria, essa foi uma estratégia também da China. Então, isso é tudo planejado, pensado, sem interferência de uma, de dez pessoas ou cinco. A interferência dos bilionários ali dentro não tem também, eles contribuem, mas para que o país evolua, eu acho que esse é o caminho da China. da China. E aí,